Gustavo de Florianópolis, aqui, acho que vai ser a nossa última pergunta. Tenho azia, gases e refluxo. Por exemplo, ao comer alimentos ácidos, comidas gordurosas ou comer demais, me atacam estes sintomas. Recentemente li que estes sintomas têm ligação com a saúde do pâncreas e fígado. Isto procede? Como posso melhorar estes sintomas? Você tem deficiência de ácido clorídeo. A maioria pensa que tem excesso, tem deficiência. A melhor jeito de você consertar isso aí é usando uma coisa chamada cloridrato de betraína. 300 miligramas é duas vezes por dia. Não é antes nem depois do almoço. Não é antes nem depois do jantar. É durante. Então você vai almoçando, para, toma 300 miligramas de cloridrato de betraína e continua almoçando. Você vai jantar, dá uma paradinha no meio, toma a cápsula de cloridrato de betraína. Com isso aí você vai melhorar rapidamente. Se você tiver acesso a aloe vera, você pode tomar uma colher de sopa de aloe vera concentrado em jejum. Vai te ajudar muito. Então a aloe vera e cloridrato de betraína resolve o seu problema. Se você toma um remédio chamado omeprazol, o sintoma vai melhorar. Mas a doença continua. Porque o omeprazol vai anestesiar o seu esôfago. Então vai aliviar o seu refluxo. Mas não resolveu o seu problema. Tá bom? A água de coco substitui até leite materno. Ela tem as suas propriedades interessantes. Ela tem uma composição semelhante também ao soro. Mas ela tem até usado na Segunda Guerra Mundial. Ela foi usada quando faltava sangue da aveia. Mas eu vou enfatizar mais uma vez. Você toma sua água de coco. Não tem problema nenhum. Mas não deixe de tomar sua água de dois horas. Tá bom? E o limão na água? Posso colocar limão na água? Pode colocar o limão. Você medir o pH na hora que ele está lá, ele é ácido. Mas na hora que ele é absorvido, ele é alcalino. Nem toda substância que é ácido na hora que você põe na boca, vai continuar ácido quando você absorve. Como o limão é muito rico em minerais, na hora que você faz a absorção desses minerais, os minerais são alcalinizantes. O que é acidificante? Trigo refinado é acidificante. Açúcar refinado é acidificante. Sal refinado, como já vimos aqui há meninas de 12 anos fazendo o experimento, é acidificante. Agora, limão não. Limão é, apesar de ter um pH ácido, quando absorvido, é um alimento alcalinizante. A pessoa que toma e tem gastrite pode tomar água com limão. Pode sim. É um jeito até de regular isso. Entendeu? Muitas vezes você tem gastrite, deixa eu explicar por quê. Porque o seu pH está alto. Porque o erictobactopilore, que é um dos causadores de gastrite úlcera, num pH 1,5, que é o pH ideal do estômago, ele não consegue sobreviver. Por que que ele consegue sobreviver? Porque o pH do estômago dá 2,5 e 3. Para o estômago isso é alcalino. Então, quando você acidifica um pouquinho o estômago, você mata o erictobactopilore e você acaba com a gastrite. Porque se o erictobactopilore causa gastrite, causa úlcera e causa câncer de estômago, você tem que se livrar dele. E um jeito de você se livrar dele, se ele está vivendo lá, é porque o pH do estômago está alto. Porque ele não consegue viver no pH de 1,5. Se eu tiver uma boa produção de ácido clorílico, o erictobactopilore não se instala lá. É um mecanismo que você tem que entender. Parece paradoxal, mas não é paradoxal. É o verdadeiro. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma